A sequência da primeira rodada no torneio canadense começou com uma derrota de um favorito da torcida. Tenista local, Vasek Pospsil, não foi páreo para o francês Richard Gasquet e perdeu logo na estreia em Toronto. Vitória do europeu em setes diretos com um duplo 7-5. Quando os favoritos entraram em quadra, não decepcionaram. O primeiro foi Roger Federer, que enfrentou o canadense Peter Polanski. E voltou a mostrar a boa forma que faz muitos acreditarem que ele é um dos melhores tenistas da história. Federer cedeu apenas dois games na vitória em setes diretos, parciais de 6-2 e 6-0. Depois da vitória, Roger Federer afirmou que ainda precisa melhorar alguns aspectos de seu jogo e se habituar à superfície dura e rápida das quadras canadenses. Mas se mostrou feliz pela vitória na estreia e pela sequência no torneio. Na rodada noturna, foi a vez de outro suíço entrar em quadra. Stanislas Wabrinka. Ele também não decepcionou. Stan perdeu o primeiro set, mas superou o francês Benoit Paire com tranquilidade. Vitória por dois sets a um, com parciais de 4-6, 6-3 e 7-6.